Daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, vocês vão conhecer, vocês vão ver o funk, como é que é, funk e ostentação, é isso? Daqui a pouquinho, vamos ver como é que foi a passagem da Patrícia, deixa eu ver, mostra pra mim o pedacinho A passagemzinha dela pelo S, olha lá, começou a ventar, olha o temporal que está armando de São Paulo, olha lá no fundo, não é mais preto, é roxo Tá ficando roxo, olha, olha lá, meteu uma postura aqui, ficou, olha ali, a dor é que trava, se trava não vai nem pra frente nem pra trás O mais legal é que cada hora que fica mais tarde venta mais, né Bonilha, vai com tudo, meu filho Tá ventando muito, né? Ventando muito Nossa, como tá ventando, gente Nossa, que ventanil Você viu como tá ventando hoje? Não, eu tô impressionado pelo vento Uma grandeza o que tá ventando hoje Nunca vi, nunca vi ventar tanto As fãs chegaram ou não? Que aventura, hein, pra chegar aqui, olha lá, outra aventura Cadê? 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 Elas tiveram que parar pra Patrícia ir no banheiro depois daquela aventura Cadê as fãs? Onde estão as meninas? Olha, elas realmente estão passando por uma aventura hoje pra virem abraçar Venham pra cá, podem vir, podem vir Paradinha pro xixi, né? Não, é só uma que tem o direito Só uma, né? Só que subiu Parada técnica é só pra uma Ricardo, não veio fã? Tem fã aí ou não tem fã aí, Ricardo? Oi, oi, Gilberto Bonilha tá pronto? Bonilha tá pronto aqui do meu lado Pode subir, pode subir Vai, Bonilha! Pode ligar o ventilador Subindo, Bonilha Pode ligar o ventilador, disse ele Juro que não fui eu, cara Ah, larga a mão, Seba Pode se entregar já, vai Fuguei Falaram que legal é cair, então eu vou cair, tá? Vai, você vai ficar quieto Você se liga aí, viu? Falei Vai nessa, subindo Brasil está acompanhando a prova do S Esse é Bonilha, um dos integrantes dos inimigos da HP Camila, Patrícia, Andréa, Santa Paula Tá bom, tá bom Bárbara, Érica estão aí para o abraço Eu falei sim, são seis, podem vir Pode vir, não tem problema não Estão aí ou não? Nossa, mas como tá difícil, né? Bonilha, vamos bater esse recorde aí, meu Lá vai ele, subindo Eu acho que ele consegue atravessar correndo Vamos ver Eu acho que eu vou tá aí Correndo Só tem que tomar cuidado nas curvas pra não derrapar Tranquilo Mas olha que vento, cara Olha como tá mexendo a bagaça As meninas estão entrando no estúdio Um abraço aos inimigos da HP Brasil recebe as meninas do desafio Pronto, vieram conhecer Vieram conhecer Vieram ver e conhecer os seus ídolos Aí Hoje eu só quero é beijar, beijar, beijar Toma o samba e que eu vou pra ajudar Enquanto isso, o Bonilha está subindo 50 metros para o desafio da prova do S Chegamos, Ricardo? Estamos quase, estamos quase, Gilberto Quase chegando e tá subindo Olha só como chacoalha, veja como chacoalha As meninas estão aqui Eu vou beijar você Quem que é isso aí? Nossa Nossa, eu vejo E por falar é loucura Nossa, é a cara, eu conheço Não sei se é o bandido da luz vermelha Deixa eu ver quem parece Olha aqui, olha aqui Que coisa, rapaz Olha Você fez Deixa eu pegar o microfone aqui Você fez tudo isso Mas é Você fez tudo isso pelos inimigos, Zé? É Mas peraí, o que é esse negócio aqui? Isso também, ela pregou por causa dos inimigos Se tomar água, vaza? Não vaza, não Podemos passar pro Bonilha? Vamos lá, Ricardo Oi, Gilberto Tá tudo certo aí? Tudo certo Bonilha Bonilha É mais perifício pra você O coração acelera mais Com 80 mil fãs assistindo um show Ou essa prova do S? Caramba, a cena era igual Mas diferente, entendeu? Não pode ver? Ele tá frio Ô, Bonilha, tá tudo bem aí? É, já tive melhor, pra falar a verdade Mas Nós estamos bem Atenção Vai, Bonilha, com você Vai com tudo, Bonilha Nós vamos te esperar aqui Vem você Lá vai, Bonilha Depois a gente xinga o Gui na van Porque ele fez isso com você O Gui deve estar rindo, né? Que ele te conhece Eu acho que ele está rindo Olha, foi o Seba A verdade Não tem nada de jeito A Gilberto não faz isso Todo mundo viu Que eu não falei nada Tá certo Vamos lá Balançando, hein? Fica no ventilador aqui Vai que vai Você já tocou Já está vindo Você já tocou em navio Que balançava mais, Bonilha Vai que eu cair Vai em navio eu cair, pô É Vamos lá E vem ele Inimigos da HP Uma pegadinha no Bonilha Ó, está lá já E vem, olha como anda bem, rapaz É Pô, está bem, Bonilha Bonilha faz wakeboard Tudo, é tudo equilibrado Está ventando muito Não está ventando? Olha lá Que ventania, né, Ricardo? Olha isso Bonilha, não vou contar nada Mas a galera que está ali Está mexendo ali Olha lá nos cantos Está nada Olha isso, olha isso O Bonilha está tremendo mais do que pele de surdo Integrante do Inimigos da HP Boa Desafia a gravidade a 50 metros do chão na prova do S Esse é Bonilha Vamos lá, Bonilha Chegou na metade E lá vem ele Daqui a pouquinho X Games Em Aspen, nos Estados Unidos Estreia domingo amanhã Sete e meia da noite Na RedeTV X Games, a sensação nos Estados Unidos Na TV brasileira Na RedeTV E em abril A edição brasileira Em Foz do Iguaçu RedeTV Tudo isso pra você Já vai pra segunda curva do S Ai, ai Olha como venta Não é brincadeira Venta muito mesmo em São Paulo Olha, Bonilha Olha lá Esses últimos dois metros estão ensabuados Olha O Bonilha está tão branco Que pode ser chamado de Baunilha Olha isso Ai, quase E vem Ai, ai, ai Olha como venta, gente E ele vem desafiar E ele vem passar pela primeira Olha a visão Olha Caiu Eu falei que ele ia dar de migal E ia cair Porque ele gosta Você acha que foi de proposta? Eu acho que foi de proposta É mesmo, é Ele é cheio de querer ser adrenalizado É mesmo, é A cara dele A cara dele Caiu Tudo bem aí, Bonilha? Tudo ótimo Tudo maravilha Tudo maravilha Vamos ver, vamos ver o tombo Vamos ver o tombo Atenção, acompanhe você Olha como venta Olha como venta Olha Eu acho que não foi de propósito não Eu também acho que não E veio pro chão Ele quis voar ainda Parecia uma galinha Galinha não voa Ele também não É, por isso Ele também não Uma galinha acha que consegue voar Meu Deus Eu quero agradecer de coração vocês Obrigado Vocês foram sensacionais comigo Obrigado Obrigado Bem-vindos A gente estava com saudade de você Inauguramos uma nova época Eu quero vocês comigo aqui nesse palco Com certeza, obrigado Vocês já são sócios de carteirinha Deus abençoe, viu Obrigado Vocês fãs, parabéns Parabéns Bonilha, obrigado, Bonilha Um abraço pra você Obrigado, campeão Muito obrigado ao pessoal do Inimigos Abrãozinho tá firme e forte, Abrãozinho Obrigado, galera Obrigado Vamos aplaudir Inimigos da HP Brasil Muito bem Olha que uma aventura atrás da outra, hein A música brasileira atualmente tem se transformado de várias maneiras Os ritmos tradicionais têm dado diferentes versões a todos nós O relógio dele O relógio, é um, pega um relógio aí É um relógio Eu não sei que relógio, Abrão Você pegou o relógio dele, Abrão? Também não vi, não Olha, eu tava dizendo dos ritmos do Brasil